Com o Tissoni como médio de referência, à frente da defesa, pivô, depois o Vítor Gomes fazendo ligação. Responder ao golo da vantagem da equipa do Laves. Está bem, está bem no meio. Comparação rápida de Tissoni. Valde, vai voltar aos pés do argentino. Sim, mas bem, Tissoni. Estamos a falar de um jogador com uma experiência tremenda em termos de flow internacional. Itália e Espanha. Chega a Portugal agora aqui aos 31 anos, mas é um jogador de qualidade, é um jogador com cultura tática, o Tissoni. Tem toque de bola, tecnicamente é um jogador evoluído e também é um jogador que se coloca muito bem para a recuperação. Portanto, eu penso que é um jogador taticamente mais completo que o Aves tem na leitura de jogo. Está ele, está aqui no primeiro plano, segura bem a bola, define bem o tempo que vai para a recuperação, porque percebe bem a ocupação do espaço, que é fundamental. O jogador que passa por Odinésia, por Málaga, nos últimos tempos, muitos clubes, portanto Itália e Espanha. Bem, a sair o Arros por Vítor Gomes. Tem o Tissoni, ao atrás, que é um jogador que tem bom posicionamento. Aliás, neste momento o Vítor Gomes fez este pontapé forte e a forma como o Mota estava lá para ele, para ele ter cabeça e cabeça, nesta altura. Mas não é fácil, porque ele está a olhar, está na posição e vê muitas vezes aparecer, vindo de trás, o Crivellaro, que é o que está aqui mais na sua posição. O Vítor Gomes é mais interior direito, Crivellaro interior esquerdo. E, portanto, no jogo de pares, ele vê o perigo quase sempre, o maior perigo do Feirense é ele que o vê de perto. E vê-se bem isso. Para a quantidade de jogadores de Feirense estão bem no meio-campo, colocados para receber a bola e dar apoios. O do Aves mais esticachado na equipa. Crivellaro é bom jogador, mas sabemos que é muito sono às vezes. O Aves tem bons jogadores, mas... Um extremo, o Seco, um avançado, cara a manos e ainda o médio, Luís Auretto. A busca da profundidade, o passo longo do Aves para atacar ou contra-atacar. Na baliza, Caio Seco só caiu mesmo e deu a oportunidade a Miskevich por lesão. Mas Filipe entrou no lance. Toca a Fernando Tissona. Sim, Tissona é o que dá mais calma à equipe. E a profundidade. Agora, do Nilde. A busca da profundidade. Olá para Nelson Leim. Individual do jogador, para segurar a bola. Tissona e vem aqui na recuperação junto do Thiago Silva. Para Nilde. Tissona e fecha bem. Agora são os dois melhores jogadores do Aves a perceber o jogo. Tissona e Nilde. Antes para inflacionar a zona da finalização. Ainda João Silva. Seu. Tissona quando entra no lance, já entra a marcar território mesmo. E aqui já é mesmo argentino. Baben com a procura de João Silva na frente. Acredito que entrará para o lugar do Valdé, para o lado direito. A não ser que volte a pesar o amarelo, desta vez de Rodrigo Soares e o Mama Valdé recuo para o lateral. Também pode, exatamente, pode ser. Está na época de maior consistência o Thiago Silva. É um bom jogador. Eu penso que é um jogador até que vai para mais, não é? Porquê é que não ficou no bom neles? De melhor posse são de Nilde, como vimos, e Tissona. E há, eu creio que tem a posição em relar de Alexandre Guedes. Para já vai seguir o lance e é Caio Seco quem tem o anúnio. Vamos ao árbitro assistente. A intenção do que passa o Tissona é perfeita. Virar um jogo na direita. Sim, está fora de jogo. Aqui vence bem. João Silva já assumiram as posições. E Tissona, para mim, é fundamental no meio-campo do Alves. Acho que foi, talvez, a melhor contratação para uma equipa que precisava de estabilidade no meio-campo, na luta por permanência. Está Fernando Tissona. Está ele novamente. Repara que não segura a bola, está no congelador. Mete-a longe. Obrigado.